Música Toda a atualidade semanal no Jornal Notícias de Climano Segundas, quartas e sextas-feiras no canal Climano 24h É um prazer renovado estar em sua companhia Acompanhe a seguir os principais eventos que marcaram esta semana Autarcas de Moçambique reunidos em Climano Manuel de Araújo advoca a transferência de funções e competências aos municípios Climano acolhe a conferência regional centro do Parlamento Juvenil de Moçambique O município de Climano acolhe desde esta quinta-feira e sexta-feira A segunda sessão ordinária do Conselho Nacional da Associação dos Municípios de Moçambique Um encontro que reúne mais de 35 autarcas, membros daquela agremiação O Edil de Climano, Manuel de Araújo, que participa na qualidade de membro e anfitrião Falando aos órgãos de informação na manhã desta quinta-feira, à margem do evento Defendeu a transferência de funções e competências dos órgãos centrais do Estado Para as autarquias locais no âmbito da descentralização prevista na reforma do setor público A lei estabeleceu três anos para a conclusão do processo de transferência de funções e competências Dos órgãos para as autarquias locais, através do Decreto 33-2006, de 30 de agosto Mas desde 2007 até aqui, pouco ou quase nada foi feito Lembre-se que o município de Climano já submeteu ao Ministério da Administração Estatal Vários documentos que lhe comprovam a competência de gerir os bens públicos Isto é, referente às escolas primárias e unidades hospitalares primárias, incluindo transportes Mas até aqui, nem água vai, nem água vem Para além da cidade de Climano, os municípios da Beira, Nampula, Matola, Xaxai, Nambane, Dondo, Marromeu Ximoio, Gorongosa, Machixe, Massinga, Vilanculo, Gondola, Manica, Catandica, Lixinga e Quamba Também assumeteram os seus pedidos para controlar os serviços básicos ou primários da população O município de Climano faz parte do Conselho Nacional, da Associação Nacional dos Municípios E esta é a contribuição que o município de Climano está a dar para o processo de descentralização no país E principalmente para o processo de municipalização O facto de estarem aqui presidentes dos municípios e presidentes das assembleias municipais Que fazem parte do Conselho Nacional, para nós é uma honra E é uma oportunidade também para que estes presidentes possam conhecer aquilo que está a ser exercido E realizado no município de Climano, as nossas dificuldades Para que juntos, em tanto que a Associação dos Municípios Possamos enquadrar estas questões na estratégia da municipalização do nosso país O Conselho Nacional da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique Está reunido desde esta quinta-feira em Climano para, dentre outros aspectos Apreciar e aprovar o Plano de Atividade e Orçamentos para 2016 O encontro reúne presidentes dos conselhos e das assembleias municipais De quase todas as autarquias do país, na cidade portuária de Climano Durante dois dias, em cima da mesa, estará a discussão da carteira de assuntos Para a mesa de negociações com o governo moçambicano Igualmente, será apresentado o balanço e perspectivas de relações institucionais Com outras entidades privadas e públicas Que trabalham diretamente com os conselhos municipais Como é o caso das empresas de distribuição de água e energia O presidente daquele órgão, Tajira Simucarimo Falando aos órgãos de informação à margem do evento Sobrinhou que há transparência na gestão de receitas municipais E no uso da coisa pública ao nível dos municípios Sobre a transferência de funções e competências do Estado Aos autarquias para a gestão dos serviços primários Como a saúde e a educação Aquele dirigente garantiu que este será um dos pontos A ser debatido com a exaustão neste encontro Para começar, nós temos todos os 53 municípios como filiados E um dos grandes problemas é, primeiro, a arrecadação de receitas próprias A gestão do solo urbano A gestão de recursos humanos E, principalmente, especificamente, os municípios novos É a questão de infraestruturas Eles foram formados recentemente Ainda não têm espaço condigno para poderem trabalhar Então, os grandes desafios mesmo Prendem-se nesse prisma todo Com relação a todos os municípios O Parlamento Juvenil de Moçambique Um dos movimentos mais sonantes na área da advocacia Em prol dos direitos e prioridades da juventude em Moçambique Reúne-se em conferência regional centro esta sexta-feira Na sala de colóquios do Hotel Falamingo em Cliemann Para debater o papel da juventude e governação municipal O valor do diálogo para a participação dos jovens E, em particular, mulheres na governação municipal Através de ações de educação cívica À luz do Manifesto Político da Juventude O presidente do Conselho Municipal da cidade Cliemann Manuel Darús Que participa neste evento como anfitrião Disse ser uma grande honra receber a reunião Intermunicipal da juventude Nesta cidade libertada pela juventude Esta cidadania e cada um de nós Sabe qual é o seu lugar Qual é o seu papel E qual é o seu direito E quais são os seus deveres Por isso, ao recebermos aqui Os representantes da juventude Da região centro do país Nesta cidade E eu tenho dito muitas vezes E alguns não gostam, mas perdoem Nesta cidade libertada E libertada por quem? Libertada pela juventude Aplausos 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 Aplausos